Eu acho que a gente tem que sair dessa coisa de religião, de briga, de polaridade, né? Você é isso, você é aquilo e lembrar o que une a gente, né? Com certeza. Que é o amor, que é a fé. Nós temos que nos preocupar. Um dos grandes cenários, a minha vida no cenário político, ela começa eu levando o reino, a palavra do Criador. O reino, na Bíblia, quando escrevem o reino, o que é o paraíso? É a vida eterna? O que é o reino? Olha, tem um cenário que eu posso definir. Quando você falou paraíso e vida eterna, Jesus Cristo veio para nos apresentar a vida eterna. E diz a palavra que ele tomou sobre si, as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós estamos curados. Ele levou o pecado da humanidade. Quando você verbaliza Jesus Cristo como salvador e libertador da tua vida, o mundo espiritual, ele ouve. E quando ele ouve, por isso que tem que ser pronunciado isso, você aceitá-lo, você verbalizá-lo. Porque como essa guerra está no plano espiritual, ao verbalizar, você está bombardeando toda essa esfera maligna que vem para matar, roubar e destruir. E aí quando você me pergunta sobre reino, você vai olhar o início da Bíblia, em Gênesis, você vai ver o Éden, e no meio do Éden tinha a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Coma de todos os frutos, menos do conhecimento do bem e do mal. Porque do dia que comer, certamente morrerás, diz o Criador. Conclusão, eles comeram do fruto, do conhecimento. O Criador tira eles do Éden e lança eles no mundo. Mas o mais importante, o mais interessante, que a árvore da vida estava lá no meio do jardim. Aí você sai de Gênesis e vai lá para Apocalipse. No capítulo número 2, ele vai dizer, Aos vencedores desse mundo, eu darei o direito de comer da árvore da vida que se encontra no meio do meu jardim. Paraíso, vida eterna. Isso aqui é a passagem. Ele fala, não ame o mundo, nem o que nele há, pois o amor do Pai não está no mundo. Cobiça pelos bens, ostentações de cargos, cadeiras, isso tudo é mundo. Faz o bem para o próximo, meu irmão. Ele fala para você não acumular tesouro na terra, meu irmão. Ele não tem como adorar dois senhores. E aí você vê hoje, a igreja de hoje não está diferente da igreja de Anais e Caifás, que são comercializadores da palavra. Tem exceções, raras exceções, mas a principal missão do servo, que é a determinação e a ordem de fazer o id. Id e pregar o evangelho a todas as pessoas. Id e pregar. E quando eu citei aqui Marcos, eu não sei se eu estou falando Marcos, Marcos termina no capítulo número 16. Entra justamente o id, após a ressurreição. Após a vida, após ele estar vivo, ele para com todos e fala, agora vocês saem a não sim. E ele derrama, ele fala em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se comer e tomar algum veneno, não vai te fazer mal nenhum. Mas o mais interessante, ele fala assim, colocarão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Pô Rogério, a minha busca no plano espiritual é justamente contemplar, visualizar e ser um instrumento do Criador para os sinais e maravilhas que ele faz por intermédio de alguém. Foi assim por intermédio de Jesus, é assim pelo intermédio do Rogério, é assim pelo intermédio de todos que estão aqui, de todos que estão ouvindo. Basta você abrir o teu coração, ele entra, porque é ele, meu irmão. Ele faz isso tudo. E aí 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 E aí